Quero ver o apitado no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação. Quero ver o apitado no compasso do povão, quero ver o meu samba no desmanto da nação. Bem galera, estamos aqui no Integrar, espaço biocêntrico, tem que falar assim calminho, porque aqui é tudo calmo, você tem que deixar a música te levar. Olha, já fomos convidados a ficar descalço, eu e o Bruno Marques, que está aí atrás da câmera. Olha, eu comecei me divertindo, terminei me divertindo também e tive várias sensações durante a aula. O espírito fica leve, não, o corpo fica leve, o espírito vem à tona. Patrícia Dalcol, quanto tempo tem este espaço de biodança, este grupo? Bom, a biodança em Angra dos Reis, ela acontece há 15 anos. O meu grupo, esse grupo que está aqui maravilhoso, acontece há 3 anos nesse mesmo espaço. A biodança, ela tem, bom, eu estou saindo daqui muito relaxada, né, eu creio que ela tem o intuito de relaxar e também de integrar as pessoas, né. Você se sente olhando no olho de cada um, se comunicando através de gestos, de toque, de olhar. O que eu estou falando é o que eu senti hoje aqui, né. Então, o intuito dela realmente é esse. A biodança é justamente isso, é o convite para que a gente possa sentir. Se você, de repente, abrir um site, com certeza, qualquer pessoa que colocar na internet biodança com C, cedilha ou biodança com Z, ela vai encontrar uma série de informações. Mas é diferente, porque aqui o convite para que a gente possa sentir. Por isso vocês fizeram o diferencial, vocês entraram nesse grupo para vivenciar a biodança. E esse é o convite que a gente faz a todo momento. Porque explicar biodança com palavras é você ficar num campo teórico. E aqui o campo é o campo da emoção, é o campo do sentir. A Eugênia participou do primeiro grupo de biodança, que já teve, que teve em Angra há 15 anos atrás, que a biodança representa para você. E falar da biodança, como a Patrícia disse, já é difícil. Mas a biodança me fez um bem, assim, incrível. 15 anos atrás eu passei por um momento de muito estresse, vivi o início de alguma coisa que na época eu nem ouvia ainda dizer esse nome, e que agora está muito comum, que é a tal da síndrome do pânico. E foi a biodança que me tirou dessa. A biodança, ela está aberta e é proposta para todos. Você está abrindo um novo grupo de biodança às quintas-feiras. Quem estiver interessado para participar, qual o telefone para contato? O residencial é 3363-1904. E o celular é 9996-6466. Ou pode fazer inscrição pelo e-mail biodanza.angra.iarru.com.br. Agora esse mês de novembro é todo, as quintas-feiras, menos dia 20 de novembro, que possivelmente a gente tenha um feriado. Então nós temos 3 quintas-feiras em que eu vou estar aqui. O convite é no espaço integral, espaço biocêntrico, na rua Almirante Portela, 108, sala 105, próxima ao Corpo de Bombeiros. Sejam bem-vindos. Quero ver o afritado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmanto da nação Quero ver o afritado no compasso do povão Quero ver o meu samba no desmanto da nação Quero ver o afritado no compasso do povão Quero ver o seu samba no desmanto da nação